Fala galera, Barba Ruiva aqui na área e nesse vídeo eu vou te contar 7 passos para você contratar um assistente virtual de forma rápida e segura aqui no Brasil. Olá, se você é novo aqui no canal, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nômade digital e minha missão aqui é te ajudar a multiplicar o seu tempo e viver melhor que o milionário, ou seja, poder fazer o que quiser, quando quiser, de onde quiser, sem necessariamente ter os milhões na conta. E hoje eu vou compartilhar com você os principais passos que eu adotei para contratar um assistente virtual que pode ser um anjo na sua vida. É aquela pessoa que trabalha remotamente cuidando de várias tarefas um pouco mais administrativas e burocráticas do seu trabalho ou da sua vida pessoal de forma que você consiga liberar bastante tempo aí para focar naquilo que é ainda mais importante. Mas antes de ir para a dica, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma pílula de sabedoria no futuro e também contribuir aqui para o crescimento do canal. Mas por que isso tudo é tão importante? Novamente, o nosso bem mais valioso de todos é o tempo e se a gente conseguir multiplicar o nosso tempo, a gente acaba se tornando pessoas mais ricas. E a melhor forma de você multiplicar o seu tempo é liberando espaço na sua agenda e é exatamente isso que o assistente virtual vai te ajudar. E a primeira vez que eu ouvi falar desse termo foi com o Tim Ferriss, um grande mentor que eu tenho aí para a minha vida lá no livro do The 4 Hours Week. E aqui a ideia é que você possa trabalhar com pessoas espalhadas pelo mundo. No caso dele, pelo inglês, ele conseguia pessoas na Índia, na Filipinas, onde tinha uma remuneração muito mais acessível e elas resolviam tudo na vida dele. É impressionante. Ele se tornou um mestre aí na arte de trabalhar com assistentes virtuais e a ideia é que você possa iniciar aqui, seguindo alguns passos importantes para que você não se perca no caminho e consiga maximizar as chances de dar certo a essa parceria. Primeiro passo, defina com clareza as suas necessidades. E essa é uma das etapas mais importantes de todas, porque aqui você vai entender o que você precisa de ajuda para, assim, identificar o melhor perfil e habilidades que você vai buscar em uma assistente virtual. Então, defina aqui quais são as tarefas que você vai buscar ajuda do seu assistente. É para gerir as redes sociais, é para fazer pesquisas de mercado, é para escrever artigos, legendar vídeos, publicar podcasts, é para organizar e gerir os seus e-mails, é para cuidar de tarefas mais pessoais. Enfim, identifique bem todas essas tarefas para que você seja mais assertivo na hora de fazer um briefing para o assistente virtual. Segundo passo, documente muito bem todas as etapas aí desse processo a ser terceirizado. É muito importante que você descreva de maneira organizada e clara todas as etapas aí para a implementação de uma tarefa específica que você queira ajuda de um assistente. Principalmente no início, onde vocês ainda não se conhecem, vocês estão desenvolvendo confiança, vocês estão se entendendo e alinhando melhor a comunicação. É muito importante ter clareza, tintinha, tintim, daquilo que você espera de entrega do seu assistente em relação àquela tarefa. Então, quanto mais documentado, etapa a etapa, primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, depois, se acontecer isso, você pode fazer isso, se acontecer isso, você faz aquilo. Eu gosto das coisas muito desde que adinha. Essa documentação vai te ajudar muito no entendimento do todo e nas instruções detalhadas para que o assistente não se perca aí no caminho. E ao documentar esse processo, antes de postar aí a vaga de assistente, a descrição de tudo que você precisa, vai ser ainda melhor para você entender o processo como um todo, identificar quais são as etapas aí dessa atividade que você vai terceirizar e quais as ferramentas que você vai utilizar. Por exemplo, em vez de postar ali gestão de mídias sociais, que pode significar muita coisa e gerar uma falha de comunicação, você pode postar algo seguindo essas instruções bem claras. responder comentários no Facebook, no Instagram e no YouTube através de tal ferramenta, postar um artigo da internet por dia no Facebook e no Instagram e replicar as postagens de vídeo do YouTube no Facebook. Dessa forma, fica muito mais claro e as instruções não geram nenhum gap de entendimento. E esse detalhamento é muito importante, porque se você posta algo muito genérico, a outra pessoa pode entender várias coisas que não estão claras. Por exemplo, gestão de mídias sociais poderia cobrir produção de conteúdo, mas vamos dizer que hoje você vai produzir conteúdo com outras pessoas, em relação à produção audiovisual, edição de vídeos, produção de imagens. Então, se você não detalha isso na descrição, a pessoa pode entender algo e propor um orçamento que é diferente daquilo que você pode cobrir. Então, esse detalhamento nas instruções são fundamentais. Terceiro passo, defina o seu orçamento, porque dependendo dos recursos disponíveis no seu momento aí do negócio ou da sua vida pessoal, você vai poder recrutar pessoas mais experientes ou ter um escopo de trabalho ainda maior. Quarto passo, elabore uma descrição super detalhada do seu projeto para buscar o assistente virtual ideal. Então, aqui você precisa redigir um texto levando em consideração os seguintes aspectos. Primeiro contexto do seu projeto. Quem é você? Quais são as informações relevantes da sua empresa? Por que ela existe? O que ela faz? Número de funcionários? Quais são os seus produtos? Qual o seu objetivo com o assistente virtual? Em seguida, você vai falar do escopo de trabalho. Quais são todas as tarefas de maneira detalhada que você busca ajuda aí com esse assistente? Alguns processos básicos. E aqui é uma descrição geral. Você ainda não precisa entrar naquele detalhamento que a gente falou. Formato de trabalho. Quais são os aplicativos e ferramentas que vocês vão utilizar? Ritmos de reunião. Se precisar, quantas vezes vocês devem se falar ao longo da semana? Vocês vão trabalhar num modelo mais ágil? Enfim, formatos aí de trabalho. Quais as habilidades necessárias, que são aquelas must-have fundamentais e outras desejáveis? E caso seja relevante, quais são as experiências passadas desejáveis aí pra vaga? Quinto passo. Publique essa descrição nos sites especializados. Infelizmente no Brasil não há tantas opções como lá fora, mas a maneira mais segura é publicar nos grandes marketplaces aí de freelancers, como o Orkana, o 99 Freelance, o Freelancers. Então tem algumas opções aí, mas começando por esses três você já vai se dar bem. Lá você tem funcionalidades como o histórico de trabalho dessa pessoa, avaliações, preço pela hora, recurso de bate-papo, né? Você pode ter um chat ali com a pessoa, sistemas de pagamento pela plataforma, possibilidade de incorporar contratos de confidencialidade nos termos de uso. E muitas vezes se tiver um problema na entrega do serviço, o site te dá uma segurança legal também. E às vezes até você tem um reembolso dependendo do site. Após publicar o anúncio da vaga, você pode contactar diretamente alguns potenciais candidatos aí pra sua necessidade ou esperar que as pessoas se candidatem pra sua vaga. Sexto passo é você iniciar as entrevistas e começar as tarefas teste. Ao fazer a seleção dos três melhores candidatos, agende aí uma entrevista por videocall com cada um deles e alinhe uma tarefa remunerada paga. Essa tarefa vai ser um teste concreto pra você ver como que é o trabalho com essa pessoa. E faça isso com os três. Nesse momento, busque algo mais simples em termos de execução e sem problema de confidencialidade, seja uma pesquisa de mercado, seja escrever um artigo, porque assim você com a mesma tarefa distribuindo pelos três, você vai conseguir comparar mais facilmente a performance de cada um. Diga também que você está fazendo um teste com dois outros candidatos e que no final dessa tarefa aí, desse período do teste, você vai decidir com quem seguir em frente. E considere essa remuneração inicial pra esses três candidatos como um investimento de validação. Sétimo passo, você deve agora estabelecer um contrato mais detalhado com o candidato que você escolheu. Então depois do teste, assim que você validar o candidato ideal, você vai lá e agradece a participação dos outros. E dependendo do escopo de trabalho e da confidencialidade ali das tarefas que você acordar, você aí vai redigir um contrato mais detalhado ou um contrato mais simples e se você precisar de mais segurança, entre em contato aí com o advogado pra te dar suporte nessa redação. Então é isso, espero que tenha feito sentido pra você esses sete passos aí pra você maximizar as chances de contratar um assistente virtual de forma mais segura e rápida aqui no Brasil. Então fica aqui o desafio agora pra você parar esse vídeo e ir lá e identificar quais são as tarefas hoje na sua vida pessoal ou no seu negócio que valeria a pena você terceirizar pra liberar espaço na sua agenda, pra se dedicar naquilo que é ainda mais importante, como passar mais tempo com seus filhos, como de repente você cuidar melhor das suas saúdes aí, corporal, mental, espiritual, ou simplesmente focar naquelas tarefas ainda mais estratégicas do seu trabalho. Então é isso, se você curtiu esse vídeo, dá o seu like e compartilha aqui nos comentários quais seriam essas tarefas que você pensa em terceirizar pra um assistente virtual, porque assim outras pessoas vão poder se inspirar com a sua resposta e vice-versa, você vai ver a resposta do resto da galera também. E se você curte esse estilo de vida, me segue lá no Instagram que eu venho compartilhando muitos outros hacks aí de produtividade, de helicóptero... Não dá pra continuar o vídeo, não. Mas voltando, compartilhar hacks diários nos stories sobre produtividade, minimalismo, viagens, mente, corpo, alma, enfim, muita coisa legal, além de todos os aprendizados que eu venho tendo aí ao longo das minhas viagens. Se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, porque eu venho falando muito desse conceito do multiplicar o seu tempo pra viver melhor que um milionário, ou seja, reinventar o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. Beleza? Até o próximo vídeo!